Sem saber, sem conhecer Quanta dor, quanta perseguição Saulo, Saulo, por que me perseguis? Saulo, Saulo, sou Jesus e nadarei És escondido, és instrumento Aprendeu e conheceu Descobriu o amor de Jesus Saulo, Saulo, ouve o meu chamado Saulo, Saulo, que em mim me tenha fé És escondido És instrumento Vá falar Para as nações e reis Que chegou a sua vez Paulo, Paulo Para as nações e reis Para as nações e reis